Se você está precisando de uma conta top, upada com muita grana e segurança, conheça a equipe DSGT Mods, contas de PC, PS4 e Xbox, upadas no talo bebê. Participe do nosso grupo do Telegram que está na descrição e tenha um atendimento personalizado. E aí, gurizanda, pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Galerinha, esse não é o não fuma, estava de jato aí. Estava grifando esses dois que estão aqui no aeroporto, velho. Não quero ficar aqui no aeroporto, porque esse redeskine ali e o CVT são do mesmo comando. E ficar em lugar aberto contra dois é deveras complicado, mano. Tem um jato no ar, a gente vai lá. É claro. E vamos ver o que vai acontecer por aqui. Já peço para você estar deixando aquele like. Dá no like, ativar o sininho. Os dois são do comando OPPX. Nunca nem vi. Nem eu, velho. Nossa, o Noel ativou o fantasma, mano. Ele ativou o fantasma para pegar outro jato. Noel. E ele está por aqui, mano. Ele vai pegar jato ali. Ali está o jato, ó. Safadão. Galera, já foi. Matei ele? Matei. Fora do radar. Seguinte, gurizada. Xbox é... Antiga geração. Xbox One. Que demais! Tá bom, mano. Tretinho aqui, mano. Para vocês de sessão pública, muito obrigado pelos mais de 800 likes no último vídeo. Porra, obrigado. Então, para que a gente coloque mais um vídeo, peço encarecidamente que você deixe o like e fortaleça o nosso canal. E você se compartilhe. Para a gente colocar mais um vídeo topzera para vocês, de treta para quem gosta. Para ver se eu pego mais uma kill fora do radar dele. Ele saiu do radar. Ele deve estar dando respawn por aqui. Ele quer pegar um jato. E a gente está no radar, galera. Comando OPPX. Sivex. Cara, eu não sei... Gurizada, eu não sei pronunciar o nome desses caras aqui, velho. Eu vou pegar umas kills deles. Para ver se eu consigo tirar eles daqui do aeroporto, mano. Porque aqui no aeroporto é muito aberto para enfrentar dois. Já peguei aqui o num aqui. Tem o Redex. Tem o Redex ali, ó. Redex. Xbox. Vamos lá, Redex. Me dá uma kill. Se matou. Redex não quis dar kill. É compreensível que não queira dar kill mesmo. Se o cara é tryhard e não gosta de dar kill, ele realmente não deu kill. Esse daqui já me deu duas. Esse aqui está muito dadão. Né, velho? Ele está muito dadãozinho. Tá? Eu vou ver... Provoquei eles aqui. Vou ver se eu tiro isso daqui, galera. Vamos tentar... Opa! Caiu isso, mano. Nossa! Tem uma... Um Sparrow aqui, velho. Travando o míssel em nós. Deixa eu pegar esse... Deixa eu subir aqui e sair da linha. Ver se eu pego de baixo para cima. Ver se eu pego ele de baixo para cima. Subir. Vamos descer com tudo agora, galera. Vamos ver se a gente pega ele aí. Olha, ele já está querendo pegar um jato. Já tem um jato ali. Está ele aqui. Deixa eu ver se eu já pego. Já peguei dois a zero. Esse Noel não fuma está com azar comigo, velho. Está com azar comigo. Esse jato aqui eu não vou deixar não. Valeu, mano? Fora do radar, não. Outro me derruba aí. Segundo jato que eu derrubei do rapaz aí. Do nosso querido Noel não fuma. É, meus bons amigos. Tem que tentar fazer esses caras saírem do aeroporto. Deve ser jogadorzinho de aeroporto, cara. Gringo jogadorzinho de aeroporto. Ah, agora ele não quis me dar kill. E tu vai me dar? Agora ele não quis me dar kill. Agora ele se matou, velho. São dois amigues aqui, ó. São amigues, meninos amigues. Os dois se mataram. Estão dando kill. Dei uma provocada neles agora, galera. Dei uma provocadinha nos rapazes. Vamos sair dessa área. Será que o Noel vai querer pegar outro jato? Parece que não, galera. Acho que ele já desistiu. Ah, Noel. Noel não fuma, mano. Vamos embora pra cima daquele outro jato lá. Pra ver se a gente faz um dogfightzinho da hora pra vocês. Pra ver se deixa lá. Ih, mano. Botaram o fantasma, ó. Botaram o fantasma aí. O OPP. Vão vir de jato pra mim, ó. Vamos sair. Vamos sair de lá. Vou dar uma apuradinha no vídeo aí pra ver se eu consigo achar eles aqui de jato, galera. Gurizada pelona. Acabaram de voltar pro radar ali, ó. Eu tenho um minuto ainda, ó. Eles estão com um piro ou... Piro ou... Sei lá. Tá bom, mano? E um jato, galera. Então vamos que vamos, galerinha. Vamos pra cima dos rapazes ali, velho. Bora! Tavam os dois fora do radar. O meu... O meu radar tá terminando. Já tão matando o cara lá, ó. Já tão grifando os mano ali. Vamos pra cima deles ali, velho. Vamos lá. Tirei aqui o... Vou ter que... Vou ter que sair pelo Lester aqui. Tá terminando. Eles tão entre dois, galera. Nos aviões. Vamos ver se eu consigo... Esperar aqui pra sair no... 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 No do Lester aqui, galera. Vamos lá. Tão grifando um ali. Um tá de jato, outro tá de... Ou piro ou LF, mano. Que agora não dá. Ó, já tão matando o pobre do... Chiquenek ali, ó. Os... Bom, galera. Saí aqui. Tô oculto do radar. Tá bom, mano? Tive que fazer porque eu tô sozinho, cara. Sozinho contra dois aviões. Bom, vamos no jato que é mais letal, né? Tá de piro. Tá de piro. Pairo. Piro. Pairo. Eu vou no jato porque o jato é mais letal. Pode me matar. Piro não consegue me... Pode me derrubar, mas me matar? Não. Pegar aqui ou não. Já foi aqui. O Svektit. Tá bom, mano? Quem me deu essa conta aqui, mano? Foi meu querido amigo... Anjo do mal. Au, au, au. Ah, mano. Bati o jato. Bati a asa, véi. Ai, que burro. Eu ia derrubar o outro. Ah, que judiaria, mano. Bom, vamos tretar no chão. Agora com piro o cara não vai pegar kill de ninguém com esta bosta. Quero matar o outro. Tu não, mano. Tu sai daqui, véi. Você tava já muito... Muito... Dominado pelos caras. Vamos ver na pesadinha o rapaz lá, ó. Toma. 4x0 no Svektit. É, mano. Vamos passar o rodo nesse comando aqui. Vamos ver se a gente consegue derrubar esse aviãozinho dele. Esse piro aqui. É difícil, hein? Mas eu acho que é... Opa, caiu, mano. É mais difícil eu... Não sei se é o que é mais difícil. É eu derrubar ou ele me matar com esse... Com esse... Com esse piro aí, véi. Vamos ver se... Opa, colou aqui do lado. Ai, ai, ai. É meio... Opa. Nossa. Toma então. Vai. Já foi. The Vexit. 4x0 no 1x0 no outro. Vamos pra cima dos caras, mano. Vamos pra cima desses carinhas aí. Esses gringos aí. Vamos embora. Vamos embora. Nasceu lá do outro lado agora. Vai daqui, mano. Não me pega aqui ou não, ó. Chiquineque. Tretar contra os dois no aeroporto não é o caso, né, galera? Então por isso que eu... Provoquei eles pra tirar eles de lá. Não tá vindo de veículo pra cá, mano. O outro tá paradão lá. Bora, vamos tentar. Ah, mano. Não atrapalha, véi. Não atrapalha. Eruphylon. 32, mano. Os caras tem... Os nubinhos ficam atrapalhando. Não atrapalha, não. Vou carregar o TBS, mano. Porque o chefe com certeza deve estar usando TBS, galera. O outro tá lá longe. Vamos pra cima dos caras, mano. Sem problema. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos encarar. Vamos encarar. Aqui tem coragem. Cadê você? O outro tá me dando tiro de sniper lá da casa do chapéu lá, galera. Vamos pegar ele aqui no lancinha. Vai, meu bom. Engole aí, meu querido. Nossa, já engoliu? Eita. Esse aqui tá tomando um couro da vida dele, mano. Nossa, 5x0. 5x0. Fora o baile. Vai nascer lá junto com o outro. Quer ver? Ó, o que eu falei, ó. Quando o cara tá de chefe, o respawn puxa pro lado, velho. Tá ligado? O respawn puxa pro lado, velho. Quando tá de chefe. Mas de boa. Vamos lá, cara. Vamos ver se esses caracolam pra cá. Ficar uma base... Uma tretinha na... Na base que vai ser legal, velho. Vai ser legal contra dois. Tentar ver se eu pego na pesadinha. Tão juntinho lá os rapazes. Rapazes. Já tá vindo ter ligado. Também sem mandar, mano. Vou mandar um monte aí. Vamos pegar um desses aí pra vocês aí. Vai. Tá explodindo antes, cara. Nossa. Vambora. Vem pra cá. Ó, um saiu do chefe. Ah, dois chefes agora, galera. Agora eles vão... Agora eles vão ser dois com TBS. E o respawn não vai colar mais. Agora vai começar a dar respawn mais próximo. Tem esse jato fora do radar aqui, ó. Não sei quem é esse jato fora do radar aí. Mas acho que até já caiu, velho. Não, tá ali, ó. Ah, tá o jato fora do radar. Carrega TBS. Eu tô com dois aí focado. Vamos lá, meu filho. Quem sabe tu acerta um agora. Vai. Não. Agora não. Ainda não, meu querido. Ainda não, cultinho. Ainda não. Quem será esse teu culto aqui, velho? Vamos lá, RPGzinha. Certo, cara. Ah, é o Noel não joga que tá de jato. Ficou bravo que eu derrubei ele, galera. Olha ele! Olha ele! Nossa! Tomei ter ligado lá de longe do Redex, mano. Que loucura, velho. Da onde esse cara mandou esse ter ligado, irmão? Tomei na Jabirowska. Gostoso, velho. Tomei gostoso na Jabirowska. Lado da casa do chapéu, velho. Boa, um a um. E outro rapazinho aqui. Nossa, olha como tá variando. Parece uma bola de plástico, mano. Correndo pro lado e pra outro. Boa, Noel não joga. Você é muito ruim nisso aí, hein, velho? Tenta fazer outra coisa. Que no jato você não presta, não. Não dá pra nada, não. Olha que dessas rajadas dos manos chegando aqui. Eita! Explodindo tudo aqui, velho. Que loucura. As galera tá insana. Galera do comando OPPX. Só que tem esse Zé das Cove aqui enchendo meu saco, velho. Zé das Cove não me larga, velho. Nossa, ele quer pegar as kills que eu peguei nele, velho. Diz que as duas que eu peguei... Opa! Os Vets derrubou ele, velho. É isso aí. Pelo menos deu uma força pra nós aí, né, velho? Deu uma força. O Redex nasceu na outra estrada ali, na entrada do forte do Zancudo. Ali. Olha. O cara tá mandando as rajadas, velho. Olha. O negócio tá explodindo, cara. Explodindo a bagaça toda, velho. Nossa senhora. Manda mais. Manda mais. O outro tá vindo aqui. O Redex tá chegando perto ali, ó. Tá chegando perto esse Mocorongo aí, ó. Comando OPPX. Nunca nem vi. Nunca nem vi, pai. Não tô lembrando, não. Olha o outro morrando ali em cima do morro, ó. Campeirando, ó. Vai. Acerta o ligado na mente dele. Vai, GPA. Me dá essa força. O outro ligado dele vem quente, velho. Vem quente, bichinho. Cadê o amarelinho, velho? Cadê os... Esse VETS? Saiu do radar, será, mano? Ou subiu loja? Agora eu não sei. Nossa. Tá vendo. Gurizada Pelona, conheçam o nosso site dicasdossargento.com.br. Como é que você faz pra acessar? Você entra aqui, ó, no nosso canal no YouTube. E nesse canto, aqui nesse canto direito, você clica no ícone nosso site, tá? Gurizada, você vai ter acesso a conteúdos do canal, tá certo? Aqui no nosso site, os últimos vídeos e tudo mais. Mas o mais importante, acesse a nossa loja virtual, tá? A loja do sargento, tá certo, gurizada? Você vem aqui, ó, na loja oficial, tá ok? E você vai ter acesso a loja do sargento. Aqui você vai ter acesso a muitos acessórios gamers, tá bom? Tanto de PC, Xbox ou PS4, tá certo? Então temos moletons, temos mouse, tapete top aqui pra vocês. Headset, show de bola, tá ok, galera? Lembrando o seguinte, pessoal. Mochila, pulseira, vários itens legais aí que você pode estar adquirindo na nossa loja com entrega garantida. Se você utilizar no fechamento do produto, tá? O nosso cupom TSGT, coloque o cupom, não esqueçam, cupom DSGT, você vai ganhar frete grátis pro Brasil todo, pessoal, tá certo? E 10% de desconto na sua primeira compra, tá certo? Então, gurizada, acesse a nossa loja, tá? Tenha acesso a nossa loja do sargento, a loja mais apelona da internet. Nossa, tomei, velho. Achei que não ia pegar. Veio certinho ter ligado o cara, velho. Veio certinho, certinho no pé, mano. O foda vai ser tirar ele dali, cara. Eu tinha que acertar uma snipada ou um teleguiado bem acertadinho, velho. Tá ligado? Opa, se matou. Quem sabe nasce pra cá. Vai, nasce aqui dentro da base. Vai, meu filho. Ah, mano, que cara sortudo. Tá nascendo lá na casa do chapéu, velho. Ela tá atrás da montanha e não vai pegar tiro. Vá. Vem pra cá, irmão. Foda aqui. Vou pegar... Vou pegar um jato. Vou pegar um jatinho. Como assim? Não entendi. Vou pegar um jatinho aqui. E vou... Pegar esse não é o fumo aqui, mano. Ver qual é. Ele entrou lá dentro do hangar, cara. Entrou lá dentro do hangar. Tô passivo, meu querido. Não. Eu tô passivo, meu bom. O quê? O quê? Não acredito. Ah, não, mano. Eu tava passivo, eu tenho certeza, irmãos. O que eu fiz, cara? Eu tinha passivado, cara. 3x1 pro mano, velho. Ah, não, cara. Eu queria esperar... Opa, voltou. Voltou o civete. Eu queria esperar o Noel não fuma pegar o jato, velho. Que ele vai me rajar de novo. Aí eu arrombado, mano. Eu jurava que eu tinha passivado, cara. Será que eu esqueci de passivar, mano? Vou ter que voltar aí na edição aí pra ver o que aconteceu. Eu ia pegar jato por causa do Noel que vai pegar outro jato ali, aquele tarado, mano. Lá vem ele, ó. Lá vem esse arrombado. Peguei chefe de novo. Ah, velho. Sacanagem, mano. Eu jurava que eu tinha passivado, mano. Olha o burrão. Porra, burrão. Eita, me levou, velho. Pô, eu jurava que eu tinha levado ele na minha tranca, cara. Boa, esse aqui veio pra dentro. Caiu pra dentro, mano. 5x1. Vamos lá. Eita, caiu nada. Ficou na moto. Mas ele voa abaixo. Venha, 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 venha. Ai, se eu te acerto, meu bom. Desce dessa porra aí, cagão. Desce aí, cagão. Ah, levei 6x1, papai. Tô com 3x1 com o outro, cara. 3x1. Tem que empatar com aquilo lá, velho. Virar com ele, mano. Bom, pelo menos eles estão vindo agora. É, meus peixes. Vai, toma aí no lancinha. Opa, tá subindo. Toma na cara, velho. Pega aí. Nossa. 7x1 Brasil e Alemanha nesse rapaz, mano. Sem choro, velho. Preferia que terminasse 1x0 com erro meu do que 7x1. É GTA, meus queridos. Meu jato ficou ali. Enfim, eu não consegui nem subir no jato. Ah, vai tomar. Toma. 3x2. Chupa que a cana é doce, meu filho. Ah, ninguém manda nascer assim, cara. Se oferecendo pra uma rambada, velho. Aí não, né, pai. Venha, meus queridos. Ai, que ele é suicidinho. Falta só um pra eu empatar com esse rapaz aqui, galera. Dois pra virar. Toma. Ah, tá suicidinho agora o rapaz. Tá muito arredio, galera. Ele tá com medinho. Vamos lá, meu querido. Vai, reage. Tá regando? Não aguenta? O outro nasceu no hangar, velho. Eu me enganei. Vamos atrás desse rapaz aqui, ó. Heitor Vaz tá fora do radar. Onde é que tá o Heitor, mano? Toma. Nossa, esse se matou. Vamos, meu queridinho. Agora é minha vez de rambar. Toma, hein. Toma, então. Toma, então. Toma, então. Toma, então. Toma, então. Ah, se matou. Mano, tá ligado certinho, hein. Ele não é bobo que nem o outro que toma 7x1. Esse aqui é mais esperto. Nasceu ali. Não, nasceu aqui, velho. Nossa! Foi de mapa essa, galera. Foi de mapinha. Eu não vi ele, mano. Eu só apontei mais ou menos onde ele tava. E mandei. Foi aquele verdadeiro kill de mapa, velho. Kill de mapa. Nasce, meu bom. Ah, saíram, velho. Saíram os dois, mano. Saíram os dois. Nossa, lá vem o... Lá veio o Noel de novo de jato, cara. Pô, Noel, você não desiste, hein. Vou ter que derrubar ele pra terminar o vídeo aqui, galera. Já terminou. Os caras foram embora, mano. Ficou só esse Noel. Esse Noel acho que não é dos mais treteiros de plantão. Olha, já começou com o jato dele todo cagado já, ó. Olha o jato dele já tá todo cagado. Já pulou do jato. Ah, eu vou pegar ele, mano. Agora ele... Nossa, agora ele me provocou, velho. Me provocou, mano. Vou pegar o rascinho desse arrombado aqui agora de jato, mano. O meu já tá destruído. Vou pedir outro aqui. Lá vem o taradinho. Vamos ver se ele cai na rajada do pai. Vai. Ah, me matou, cara. Eita, preula. Me matou. Ainda não deu meu... Ele já vê. Ele quer grifar de jato, velho. Ai, que cara arrombado, mano. Olha o jato do... Do Zancudo planando aqui, velho. Que bom é essa? Vai fazer um reverso aí. Tá devagar o jato, hein. Nossa. Pega aí. Nossa, dessa vez quase peguei nele, galera. Eu vou ter que pegar um jato e derrubar esse frango aqui, velho. Só pela gameplay dele eu acho que ele já não é muito bom de jato, não, galera. Só pela gameplay dele. Só quer pegar jato. Mesmo fora do radar não conseguiu pegar muita kill. Quer dizer, não pegou nenhuma kill fora do radar. A gente já meio traça um perfil de jogador, mano. Pra mim é jogador bem randoloide esse tipo. Bem randoloide. Vai tomar, hein. Vai tomar. Nossa, mano. Passou do lado da asa, velho. Mas que sorte que teve esse caboclo aí. Agora vai, hein. Vamos lá. Nossa, me levou de novo, cara. O cara já até empatou esse frango, velho. Ah, não. Agora tu tá provocando o super saiyajin, mano. Agora tu invocou os deuses da guerra, meu querido. Agora tu mexeu com quem não podia, meu querido. Agora você mexeu demais comigo. Pegou duas kills já. Ah, não. Agora você tá brincando com coisas que você não consegue controlar, meu querido. Nossa. Tá ligado? Agora você descontrolou o incontrolável, meu querido. Agora o bicho vai pegar pro teu lado, mano. Agora o pau vai torar, meu querido. O pau vai torar e eu vou pegar essas kills aí, mano. Você é muito randola pra me pegar kill assim, velho. Ainda mais em vídeo que eu tô gravando. Minha galera tá assistindo. Aí não, né? Ah, não. Aí não. Aí ele tá... Toma então na cara, vai. Não, velho. Ele não me dá espaço pra eu pegar um jato aqui, velho. Vamos lá, galerinha. Carinha chato, hein? Vou falar pra tu. Só quer pegar jato. Ele empatou. Ele quer ficar positivo. Este canalha. Ai. Ai. Barranca. Ai, barranca. Voando baixo ele perigosamente, hein, galera. Voando baixinho, safado. Vai fazer a volta. Olha a volta que ele faz pra poder vir me rajar, mano. Olha a volta. Olha o sacrifício que ele tem pra vir pegar uma reta pra vir me rajar, mano. O cara vai quase lá no fim do mapa pra fazer a volta, pra fazer o jato ficar na reta, mano. Olha, já vê a dificuldade da gameplay do cara, né? Só nesse... Oh, já caiu. Tá bom, mano. Agora é nóis, tá? Agora é nóis, meu querido, tá bom? Agora é nóis. Agora é nóis. Agora é nózes. Deixa eu tirar a polícia aqui. Agora é nózes, meu querido. Agora... Agora tem um cara de jato de verdade na sessão, mano. Vai te esconder aí dentro dos hangares aí, velho. Vamos lá. Bom, negativo pra você eu não posso ficar não, meu bom. Vou dar aquela rajadinha marota aqui, ó. Na humilda, vai. Eita, errei. Vamos lá. Como eu não tenho hangar aqui, cara, eu tenho que... Gurizada, eu tenho que subornar a autoridade pra poder pegar... Pra poder voar aqui, senão... O jato do zancudo já me manda de F, galera. Vai, pega. Nossa, ele tá escondidinho, hein? Tá mocosadinho, hein? Se matou. Vamos lá, viradinha, vai. Viradinha não, né? Vou desempatar de novo essa caceta, vai. Toma. Ah, agora ligou o modo tryhard agora, suicidinha, velho. Agora ele não quer dar kill, não. Agora ligou o modo tryhard. Pega essa daí, então. Nossa, ligou o modo try, velho. Olha, Noel não fuma. Tá muito serelepe, hein? Vamos lá. É nosso, hein? Toma. Três a dois. Três a dois, meu querido. Três a dois, e pra mim deu de vídeo, velho. Não vou ficar perdendo meu tempo contigo, não, meu querido. Aí, ó. Já fiquei positivo. Valeu, gurizada. Espero que tenha gostado do vídeo aí, cara. A treta não foi muito insana, mas foi... Peguei os dois caras do OPPX. Noel não fuma incomodando aqui. Ligou o modo... O modo cagão aqui, pra não dar mais kill. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Dá no like, ativar, ativar o sininho. Se você não gostou do vídeo, deixa o seu dislike, mas comentem por que você não gostou do vídeo. Pra que, quem sabe, no próximo eu consiga atender a sua demanda, pra na próxima, quem sabe, eu ter a honra de ter o seu like. Beijo pra todos vocês aí, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Valeu, gurizada. E muito importante, chegando a 800 likes, mais um vídeo de treta aqui no canal. Valeu, gurizada, pelona. Grande abraço a todos e até a próxima, com mais um vídeo do canal Dicas do Sargento. Estamos sempre junto. Valeu. Falou. E fui, meus queridos. E aí E aí